Fala pessoal, você que gosta de Invicta com pulseira de borracha, esse aqui é uma excelente opção, ótimo custo-benefício, tá? Pra quem quiser saber a ficha técnica dele no site do fabricante, é o 17879, modelo ProDiver resistente até 200m de profundidade, beleza? Ele mede tamanho padrão da linha ProDiver, né? 48mm aqui sem contar a coroa, se você for contar a coroa ele vai pra 53mm, espessura, altura da caixa, 17.7, tá? O mostrador dele tem um mostrador preto, com acabamento fibra de carbono, tá vendo? Fica muito bonito. Ele possui a lupa magnificadora ali na posição entre 16 e 17 horas, tá? Vou ensinar você aí a ajustar o passe rápido também. A caixa dele é toda em aço inox da cor prata, ele tem uma resistência até 200m de profundidade, conforme especificação aí na tampa traseira ali, ó. Tá vendo? Vai estar escrito ali, ó, 200m aqui, tá? Aqui a referência dele vai ser o 17879, ele possui o mecanismo movido a quartis, calibre VD53 japonês. Muitos modelos da linha ProDiver atualmente estão vindo com esse mecanismo, que é um mecanismo de excelente precisão, de fácil manutenção, dificilmente dá problema nesse mecanismo, eu recomendo fortemente aí. Tudo que é produzido pelos japoneses, né, em geral, tem uma ótima durabilidade e uma qualidade excepcional, tá bom? Aqui ele possui indicador 24 horas, que ele se movimenta quando eu puxar o ponteiro de segundo aqui no segundo estágio, ó. Aliás, eu puxar a coroa no segundo estágio, vou conseguir ajustar o ponteiro de hora em minuto. E aquele ponteiro indicador 24 horas, ele se movimenta de acordo com o ponteiro de hora em minuto. Quando eu chegar lá novamente nas 12, ele vai indicar que é meia-noite, tá vendo? Ó, então aqui seria meia-noite porque tá no 24 horas, tá? Então esse ponteiro menor nada mais é que diferenciar é meia-noite de meio-dia, beleza, pessoal? Aqui, se eu voltar a coroa e deixar ela nesse estágio aqui, ó, voltar ao estágio zero, puxar no primeiro estágio, vou conseguir ajustar o calendário do relógio, ó, ó, tá vendo? Beleza? Aí eu volto ao estágio zero. Essa coroa é uma coroa de pressão, ela gira assim, normal, tá? Mas quando você tá no estágio zero, ele vai ter a resistência de 200 metros, mesmo não sendo uma coroa de rosca. E tem muita gente que tem essa dúvida, que tem o modelo da Invicta, que é coroa de rosca. Você trava aqui, você não consegue girar ela. Quando é esse tipo de coroa, é coroa de pressão. Ela gira em falso aqui, mas tá vedada porque tá no estágio zero, tá, pessoal? Se eu acionar o cronof com o botão A, aquele ponteiro de segundo começa a funcionar. A cada 60 segundos que o cronof tiver acionado, aquele ponteiro menor do mostrador parcial, ele pula de um em um para indicar que o cronof está acionado, beleza? Relógio fica bem bacana no pulso. Esse aqui é produção 2021. Possui catraca unidirecional. Vai da direita para a esquerda. Aqui, o polimento acetinado escovado. Lateral, toda polida. Os botões do cronof e a coroa em si é um preto, tá? Combinando aí com o acabamento black piano aqui na borda do aro. Ele tá todo plastificado. Talvez você vai ver no vídeo e vai pensar que é risco, mas isso aqui é o plástico de proteção da peça, tá? Aqui, a fivela vai ser assinada, beleza? E na parte interna da fivela vai ter a letra M, tá, pessoal? Então, fica atento aí com essas dicas aí que eu mostrei. Esse produto é um produto 100% original. Tudo que a gente publica e posta aqui no nosso canal é produto autêntico, genuíno, tá? Se você tiver qualquer dúvida também, você pode confrontar o que eu mostro aqui diretamente no site do fabricante, digitando a referência 17879, beleza, pessoal? Vou colocar aqui no pulso para você ter uma noção de como que ele fica no pulso. Fica bem chamativo, ó, caixa alta, tá? Então, se você gosta da linha Prodive, a linha Prodive é um dos modelos que mais sai da Invicta, tá? Tanto da linha 0069 até 77, a linha Prodive tem uma infinidade de variação de cores, mas a maioria deles vai ser essa medida aqui que eu mostrei, com esse mesmo tipo de mecanismo, tá bom? Pessoal, então é isso aí, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta da marca Invicta, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das novidades em primeira mão. Vou deixar todos os links úteis aqui na descrição desse vídeo, inclusive nosso canal do Telegram, onde a gente publica muito relógio exclusivo, único no Brasil, tá? Então, se inscreve lá para você ficar por dentro das novidades em primeira mão. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aí, e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!